Mudanças nas regras de LCI's e LCA's. Será que o governo quer acabar com os investimentos de renda fixa de uma vez por todas? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, vou te explicar o que mudou e o que você pode fazer daqui pra frente com a sua carteira de investimentos, tá bom? Então fica ligado nesse vídeo pra não perder esse conteúdo super atual que acabou de sair e a gente tá trazendo aqui no canal da Musaqueca. Então vamos lá! Governo cai pra cima das LCI's e LCA's. Saiba o que muda. Governo impõe limite à emissão de títulos isentos de imposto de renda. Como vocês devem ter visto nos últimos dias agora, no início de fevereiro, o governo anunciou um pacote aí de mudanças que vai impactar os títulos de renda fixa, principalmente as LCI's, LCA's, os CRIs e os CRA's. Vamos começar falando aqui das LCI's e as LCA's. Pra quem não sabe as LCI's e as LCA's, as letras de crédito imobiliárias ou letras de crédito do agronegócio, são títulos de renda fixa oferecidos pelas instituições financeiras para seus clientes como um investimento isento de imposto de renda. Então, o grande benefício de investir em LCI's e LCA's é pela isenção de imposto de renda, que não existe nos CDBs e na maioria dos fundos de investimento de renda fixa. Além disso, as LCI's e as LCA's, elas têm a garantia do FGC, né? Então, quando a gente investe numa LCI e numa LCA até 250 mil reais por CPF e por instituição, a gente tem a garantia do FGC. Até aqui, pessoal, nenhuma mudança, certo? E para que um banco ou uma instituição financeira possa emitir uma LCI e uma LCA, essa operação, ela precisa ter lastro no mercado imobiliário ou lastro no agronegócio. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja o Banco Itaú e eu estou emitindo uma LCI. Eu preciso, na outra ponta, estar fazendo um empréstimo, fazendo um investimento no mercado imobiliário para que faça sentido que o investidor tenha acesso à isenção de imposto de renda. E por isso que o governo criou as LCI's e LCA's e permitiu essa isenção de imposto de renda para gerar maiores investimentos no setor imobiliário e no agronegócio. Mas parece que agora eles se deram conta que os bancos, que as instituições financeiras estavam emitindo um volume muito grande desses títulos e decidiram cortar a onda e acabar com a festa dos bancões que estavam captando muito dinheiro em LCI's e LCA's. Então, eu vou te explicar o que mudou e como vai afetar os teus investimentos. Para quem já investe em LCI e LCA, sabe que existem LCI's e LCA's com vencimento de 90 dias, 120 dias, algumas que oferecem liquidez diária ou liquidez após 90 dias. Isso vai acabar. Com as novas regras, as LCI's e as LCA's passam a ter um vencimento mínimo de 9 e 12 meses. Então, não vai ter, não vai existir novas ofertas de LCI's e LCA's para curto prazo. Então, você que usava LCI e LCA para investir a sua reserva de emergência e ter aquele investimento isento de OF e de imposto de renda, no curto prazo não vai mais existir. Não vão existir novas emissões desses produtos com prazo curto, tá? Só vai ter com prazo para pelo menos 9 ou 12 meses. Mas, Matheus, eu já tenho uma LCI, já tenho uma LCA na minha carteira que eu investi nela ano passado. O que vai acontecer? Para quem já tem LCI e LCA na carteira, que foi comprada antes de fevereiro de 2024, não vai ter nenhuma mudança para aqueles títulos que tu já tem na tua carteira. Tu vai poder manter ele até o vencimento sem nenhum problema. Mas as instituições financeiras vão passar até essa limitação e a gente não vai ver novas ofertas desses títulos aqui nas corretoras, lá na XP, no BTG, no Itaú, nos grandes bancos, etc. E qual que era a grande vantagem de investir numa LCI e numa LCA ao invés de investir em um CDB? Para relembrar, eu vou te mostrar aqui a tabela regressiva de imposto de renda, que ela incide sobre o CDB, sobre os fundos de investimento de renda fixa. Quando a gente faz um investimento num CDB, por exemplo, e a gente faz um resgate em até 180 dias, a gente tem uma alíquota de 22,5% de imposto de renda. De 181 dias a 360, a gente tem uma alíquota de imposto de renda de 20%. De 361 dias a 720 dias, uma alíquota de imposto de renda de 17,5%. E acima de 720 dias, dois anos, cai o imposto de renda para 15% sobre o CDB, sobre os fundos de investimento. Já nas LCIs e nas LCAs, a partir do primeiro dia a gente não tem imposto de renda, a gente já tem a isenção de imposto de renda desde o início. Por isso que as LCIs e as LCAs, na grande maioria, para uma pessoa que vai resgatar aquele recurso no curto prazo, em menos de um ano, seis meses, um ano, as LCIs e as LCAs, na maioria dos casos, se mostravam melhores do que investir em um CDB. Mas, infelizmente, com essas mudanças, isso vai acabar e aí os recursos vão acabar sendo direcionados novamente para CDBs, para fundos de investimento, para que o governo consiga recuperar um pouco da sua arrecadação de imposto de renda que não estava tendo porque os grandes bancos estavam emitindo muitas LCIs e LCAs. Então, mais uma vez, o governo tentando acabar com pequenas brechas, com alguns benefícios fiscais que existem no mercado financeiro, o governo está tentando acabar o máximo e aumentar a sua arrecadação. Antes de eu continuar, me conta o que você achou dessa mudança. Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Além do impacto que essa mudança vai trazer nas LCIs e nas LCAs, a gente também vai ver um impacto nos CRIs e nos CRAs, que são outros títulos de renda fixa que existem no mercado, esses que não têm cobertura do FGC, mas que também têm a isenção fiscal, têm a isenção de imposto de renda para o investidor. Como o governo vai aumentar as regras para a emissão de CRIs e CRAs, vai diminuir a oferta e aí a gente vai passar a não ver tantos títulos CRIs e CRAs disponíveis no mercado, o que também vai afetar o mercado de fundos imobiliários que investem, os fundos imobiliários de papel, que majoritariamente investem em CRIs. Eu sei que você que investe em renda fixa ficou preocupado com essa notícia e eu quero te falar o que poderia ser feito então com os teus investimentos, o que fazer com a minha reserva de emergência, onde alocar os meus recursos para curto prazo. Quando a gente pensa em uma carteira de investimentos, em uma estratégia de investimentos, a gente fala aqui na Musa Capital que a gente não pode ficar refém de algum produto, então a gente precisa ter uma alocação de ativos bem definida, uma carteira, uma estratégia de investimentos. Vão existir boas opções para a gente deixar a nossa reserva de emergência em fundos de investimentos, em CDBs, mas o principal aqui é a gente pensar na nossa estratégia de investimentos como um todo e eu quero te mostrar como que a gente investe o recurso dos nossos clientes e o nosso recurso próprio aqui na consultoria de investimentos da Musa Capital. Dá uma olhada nessa tela aqui. Como tu pode ver aqui, quando a gente pensa em uma estratégia de investimentos, a gente sempre busca estar alocado em diferentes caixinhas, a gente busca estar sempre bem diversificado para diminuir os riscos. E por isso a gente precisa estar alocado em diferentes classes de ativo, a gente precisa ter ativos de renda fixa, como caixa, reserva de emergência, títulos de crédito privado, títulos bancários, mas também ter outras classes de ativo, como fundos multimercado, renda variável, algum investimento no exterior, se fizer sentido. Então a gente pensando em uma alocação como um todo, tendo uma diversificação global, a gente diminui o risco de, quando tem uma mudança no governo, tem uma mudança de legislação, isso impactar fortemente as nossas carteiras. Por isso a importância de a gente ter uma estratégia bem diversificada. E eu quero te mostrar aqui agora, na prática, como que a nossa estratégia de investimentos aqui na Musa Capital, onde nós já colocamos ela em prática com mais de 300 famílias, com mais de 100 milhões de reais investido nessa estratégia, como que ela vem performando nos últimos 3 anos. E aqui tu pode ver o gráfico na tela, que a gente vem tendo resultados bem acima do CDI, que é o principal índice de renda fixa que a gente tem no mercado brasileiro. Como tu pode ver aqui na tela, o CDI nos últimos 3 anos rendeu em torno de 32%, e as nossas carteiras conservadoras, moderadas e arrojadas, conseguiram superar aí com folga o CDI, e sem que tenha uma volatilidade muito grande, como a gente está vendo aqui no gráfico. Se tu tem interesse em contar com a nossa consultoria de investimentos, se tu quer que algum dos nossos especialistas de investimentos analise a tua carteira, faça uma reunião contigo para entender o teu perfil, e te dar as melhores sugestões de investimento, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Obrigado pessoal por ter acompanhado esse vídeo até aqui, espero que ele seja útil para te ajudar na tua tomada de decisão, e se tu gostou, também deixa a tua curtida aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!